Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho informal. O emprego informal é aquele no qual a pessoa trabalha sem condições regulamentadas pelo governo. Aproximadamente um quarto dos trabalhadores no mundo tem contrato permanente de emprego. Os outros três quartos restantes são de trabalhadores por conta própria, com serviços temporários ou que atuam sem qualquer tipo de contrato. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. E para falar mais sobre o trabalho informal, nós temos como convidados aqui no estúdio o gerente de agência da Previdência Social, Eliel Salles Marques Andrade, e o chefe do setor de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Pedro Jairo Nogueira Pinheiro Filho. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho informal. O emprego informal é aquele em que a pessoa trabalha por conta própria, muitas vezes pelo sonho de abrir o próprio negócio, ou pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. Viver à margem da informalidade pode dar ao trabalhador mais autonomia, mas também resulta na restrição de benefícios importantes, resguardados pela consolidação das leis trabalhistas, como, por exemplo, o direito ao FGTS, a licença maternidade e ao seguro-desemprego. Atualmente, o emprego informal movimenta grande parte da economia brasileira. As atividades geralmente estão relacionadas à prestação de serviços. Dados do IBGE revelam que hoje o trabalho por conta própria representa 20% de todas as ocupações nas principais cidades do país. Este vendedor ambulante diz estar satisfeito com a profissão. E você gosta de trabalhar com isso? Gosto, com certeza eu gosto. Não pretende sair? Não pretendo sair, não. Aqui é para sempre, se Deus quiser. Lindenberg, que trabalha como taxista, também afirma que ser autônomo para ele vale a pena. Meu pai já trabalha com isso, então já segui a carreira dele, né? Já trabalhou como empregado em alguma empresa? Uma vez só, uma vez, mas eu preferi escolher esse caminho mesmo, autônomo. Não foi uma boa experiência? Não, não, não. E pretende continuar? Sim, no momento sim. E com relação aos seus direitos trabalhistas, como é que você faz? Não, aí você tem que, no caso, fazer a sua contribuição, né? Pela Previdência Social. Como autônomo? Como autônomo. Como autônomo taxista. Bom, então para a gente começar essa conversa aí sobre o trabalho informal, como a gente pode caracterizar esse tipo de trabalho? Para a Previdência Social, o trabalhador informal é aquele que trabalha por conta própria e não tem o seu registro formalizado junto ao INSS. Então, ele pode ser o eletricista, o bombeiro hidráulico, o camelô, qualquer um desses trabalhadores, quando ele não faz o registro do INSS, ele é considerado um trabalhador informal para o INSS. Para o Ministério do Trabalho, como o nosso foco é a chamada relação de emprego, que a maioria das pessoas vincula a carteira assinada, então a informalidade estaria exatamente no fato da pessoa, mesmo tendo registro no INSS, estar trabalhando na condição de empregado e, no entanto, não ter o seu registro formalizado. Porque há uma diferença razoável entre a situação do empregado, que é bem mais protegido, e, por exemplo, um autônomo, né? Porque o autônomo, ele não tem a proteção do Estado, que, no caso, o empregado tem. Como a gente introduziu no início do programa, o número de trabalhadores na informalidade é grande. Como é que está a situação aqui no Ceará? Bem, no Ceará, nós temos uma, no Brasil inteiro, né? Uma quantidade muito grande de trabalhadores ainda na informalidade, mas o INSS tem empreendido um esforço muito grande para incluir esses trabalhadores no sistema previdenciário brasileiro, através de formalização, de planos simplificados, de adesão à previdência pública, né? Como, por exemplo, o plano simplificado de previdência, que permite que o trabalhador que trabalha por conta própria possa contribuir para o INSS com uma alíquota mais baixa. Então, esse tipo de projeto, que é, inclusive, previsto na Constituição Federal, ele tem sido implementado com vistas a incluir essas pessoas que hoje estão fora do regime previdenciário e, portanto, estão sem cobertura previdenciária alguma. Bom, o que essas pessoas que estão na informalidade podem fazer ou devem fazer para assegurar seus direitos? Elas precisam fazer a sua inscrição junto à Previdência Social. A inscrição é o número do trabalhador na Previdência Social, que nós chamamos de NIT. Se ele já foi trabalhador formalizado antes, com carteira assinada, ele tem um PIS. O PIS também é uma inscrição junto à INSS. Então, quando ele já trabalhou com carteira assinada, ele não precisa mais fazer a sua inscrição. Ele só precisa voltar a contribuir. Ele precisa atualizar seus dados cadastrais e recomeçar as contribuições previdenciárias. Quando ele nunca trabalhou de carteira assinada, quando ele não tem PIS, aí ele precisa fazer a sua inscrição inicial, que ele pode fazer, inclusive, pela internet, pelo site da Previdência. Fazendo a inscrição, a partir daí, ele pode começar as contribuições previdenciárias. Com as contribuições, ele vai adquirir os direitos aos benefícios pagos pelo INSS. Hoje, com relação ao trabalhador informal, para que fique claro, qual a diferença, na verdade, as diferenças entre o trabalhador que está formalizado e o trabalhador que está de maneira informal? A primeira diferença que a gente podia usar, logo, é na questão da terminologia. O ideal seria, para quando a gente está falando do vínculo com carteira assinada, usar a expressão empregado. E nos demais casos, a gente deixar a palavra trabalhador. Eu acho que fica mais claro até para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, em relação ao emprego formal, que é com carteira assinada, o Brasil alcançou, espero que isso mantenha, apesar da crise que se avizinha aí, já está tirando esses empregos, mas houve uma evolução da carteira assinada no Brasil. Hoje, em torno de 50 milhões de brasileiros, um pouquinho mais, já tem esse documento assinado. Desse total, aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem, além dessas pessoas, a gente tem um terço que não tem a carteira assinada. Então, o nosso universo é bem razoável. No Brasil todo, isso gira em torno de 18, 17 milhões de pessoas que deveriam ter sua carteira assinada e, no entanto, estão sem carteira assinada. Com relação aos benefícios, eu gosto de frisar que o principal é o seguro de acidente do trabalho. A legislação trabalhista, vamos dizer assim, não engloba o acidente do trabalho, mas, no entanto, tem repercussão na vida de um empregado. O detalhe, ou seja, a legislação é a legislação previdenciária. O Brasil não tem uma legislação acidentária, mas existe o artigo 18 da lei da pré-evidência, que, se não me engano, 18 ou 19, que diz claramente o que é um acidente do trabalho e inclui aquela doença chamada doença ocupacional, que é aquela doença que o empregado vai adquirindo no manusear, por exemplo, um produto químico. Então, a grande diferença entre um autônomo, vamos dizer assim, e um empregado é que, se houver, se ele for acometido de uma doença, como empregado, ele vai se afastar pelo INSS, vai receber o chamado auxílio-doença acidentário, e, enquanto ele estiver afastado, ele vai ter direito ao depósito do FGTS, haverá contagem de tempo de serviço para ele, e, quando ele retornar, ele ainda tem uma garantia de 12 meses naquela empresa. E, se provado que há um vínculo entre aquela doença e a atividade profissional dele, ele ainda pode ingressar, ou ele, ou o sindicato, ou o Ministério Público, com ação contra o empregador que está causando esse malefício à saúde dele e, obviamente, à dos seus colegas. Ao passo que o autônomo, ele para aí, o que ele pode, e eu não estou menosprezando isso, é o primeiro passo, mas ele teria direito apenas ao afastamento pela Previdência. Ele não tem direito ao FGTS, ele não tem direito à garantia de emprego, ele não teria como acionar o empregador, já que, como ele falou, o autônomo, pelo menos no plano teórico, trabalha por conta própria. Um detalhe também, doutor, em relação ao empregado, que sofre um acidente de trabalho, é que, se ele tiver a capacidade dele reduzida por conta de uma consolidação dessa lesão, desse acidente, ele pode receber um benefício indenizatório do INSS, que se chama auxílio-acidente, que ele vai receber até a época da aposentadoria. Então, é uma vantagem a mais para o empregado. O segurado, que é autônomo, no caso, que nós chamamos contribuinte individual, ele não tem esses benefícios da lei. Ele vai ter outros benefícios da lei, mas esses são exclusivos para o trabalhador empregado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Trabalho Informal. Bom, no caso dos trabalhadores autônomos, quais as formas que eles têm para contribuir com o INSS? Após a realização da inscrição junto ao INSS, ele deve comprar um carnê com as guias de recolhimento da Previdência Social em qualquer banca de revista ou livraria em Fortaleza e Carnês estão disponibilizados e iniciar o processo de contribuição. Existem duas alíquotas básicas para o contribuinte individual, que é o nosso autônomo, uma de 20% e uma de 11%. A alíquota de 20% hoje, o valor mínimo para a contribuição é R$ 157,60. Isso se ele contribuir sobre o salário mínimo. A alíquota de 11% é uma alíquota que foi criada para acolher no regime previdenciário trabalhadores de baixa renda, que não têm condição de fazer os recolhimentos com base na alíquota de 20%. Então, ele recolhe 11% apenas, que dá R$ 86,68. Qual é a diferença dessas duas modalidades de contribuição? É que com a contribuição de 20%, o trabalhador tem direito a todos os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. E quem decide pagar na alíquota reduzida de 11% tem direito a todos os benefícios previdenciários, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele renuncia automaticamente o direito a essa aposentadoria. Ele tem direito a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, ao auxílio-doença. Então, ele só não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Já o que contribui com 20% tem direito a todos, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos ressaltar aqui, então, quais são esses benefícios que essa contribuição acaba segurando? Ele tem direito a auxílio-doença, se for mulher trabalhadora, direito a salário-maternidade, tem direito às aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, com a ressalva dessa exceção que eu acabei de falar, tem direito a... os dependentes têm direito à pensão por morte e ao auxílio-reclusão. Esses são, basicamente, os benefícios previdenciários abrangidos pela nossa legislação. Existe algum contato, algum número de telefone que eles possam ligar e se informar com relação a essas modalidades? O INSS, ele tem uma central de atendimento que pode ser acionada pelo número 135. Ele pode, inclusive, fazer a sua inscrição pelo telefone. Aquele que nunca se inscreveu, ele pode fazer a sua inscrição através da central 135. Existe também outro canal muito importante, que é o portal, que é o portal do INSS, da Previdência Social, melhor dizendo, que é www.previdencia.gov.br. Ali, ele também pode fazer a sua inscrição na Previdência Social e pode obter ainda informações sobre todos os benefícios previdenciários. No caso dos empregados que estão na informalidade, que direitos eles acabam perdendo por se encontrar nessa condição? A gente falou do seguro-acidente, mas existem outros direitos que eles acabam sendo suprimidos pela condição de informal. A gente depois pode voltar ao tema na questão da fraude, a relação de emprego. Mas vamos imaginar que não é fraude, aquela típica fraude do autônomo, por exemplo. Seria simplesmente o empregado trabalhando sem nenhum direito. Então, ele perde praticamente até a questão do básico, que seria o salário, fica sem qualquer garantia. Porque quem trabalha com carteira assinada, obviamente está vinculada, normalmente a pessoa está vinculada a uma categoria. E essa categoria tem uma convenção coletiva, tem um piso da categoria, tem um auxílio creche, tem uma cesta básica. Quer dizer, como é que ela vai pleitear isso se ela sequer existe para o mundo do trabalho? O 13º, o FGTS, o seguro-desemprego que o autônomo tem, o salário-maternidade de uma empregada, ele é pelo que a pessoa recebe. Enquanto que o salário-maternidade de um autônomo é pelo teto da Previdência. Então, perceba que é uma cascata de perdas. E outra coisa, essa pessoa não vai existir nem para o mercado de trabalho e nem para a Previdência Social. Então, como ela vai se aposentar? Como é que ela vai garantir alguma coisa para os seus filhos, uma pensão? É como se ela não existisse, é como se ela fosse invisível. Mas, para nós, o principal é a questão da segurança e saúde do trabalhador. Porque, como existe uma quantidade muito grande de pessoas se afastando do mercado de trabalho, para você ter uma ideia, esse número chega perto de um milhão de pessoas por ano. Quer dizer, são pessoas que vão se afastar, isso, eu falo, um milhão com carteira assinada. Se calcula que esse número pode ser três vezes mais. Essas pessoas vão simplesmente ficar pesando para a sociedade, porque elas vão procurar o hospital público sem ter o resguardo de um benefício. E elas vão ter que ser atendidas. Então, isso é um peso para a sociedade que ela não vai ter como suportar. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Trabalho Informal. Bem, com relação à fiscalização desses empregados que estão na informalidade, como é que vem sendo o trabalho? O que é que tem sido encontrado aí junto a esses empregadores e empregados que acabam na informalidade? Bem, como eu estava dizendo, no interior do Estado nós temos um problema sério de informalidade. Isso em qualquer lugar do mundo se você não fiscaliza a impunidade graça. E nós não temos um grupo de auditores suficiente para fazer a inspeção, até porque com o aumento do consumo da população brasileira, cidades que não tinham tanto porte hoje ganharam uma dimensão. Juazeiro do Norte, por exemplo, quantidade de prédios novos que tem lá. Então a gente precisaria ter concurso público, mais auditores, para que a gente pudesse enfrentar o desafio. Então, por enquanto, o que a gente faz é por amostragem, tentando atacar esses setores que são mais recalcitrantes na questão de assinar a carteira. Há setores que não dão muito problema em relação à carteira, mas outros, infelizmente, a gente encontra, por exemplo, o setor de confecção. É um setor que muitas vezes eles utilizam a chamada facção, quer dizer, eles deslocam a mão de obra para a sua casa e aí fica mais difícil para o auditor. Aí normalmente o empregado nos procura, faz a denúncia, mas é uma fiscalização mais complexa. E outra coisa, em relação já à fraude, seria você obrigar, muitas vezes, o empregado a fazer o registro no INSS como autônomo ou como cooperado. Ou seja, ele está trabalhando dentro de um ambiente que, na verdade, existe uma relação de emprego, já que ele tem horário a cumprir, tem determinação expressa da chefia, ou seja, ele não está trabalhando por conta própria, mas perante o INSS é como se ele trabalhasse por conta própria. E às vezes o empregado mal informado, como a gente colocou aqui, ele pensa que está todo protegido e não está. E muitas vezes ele perde esses direitos por essa, artimanha. Essa fiscalização também a gente tem, é uma fiscalização complexa que envolve muitas vezes invadir até a contabilidade da empresa, porque é a partir da contabilidade da empresa que a gente percebe esse tipo de pagamento que é chamado pagamento por fora, né? Caixa 2. E, por fim, nós temos que, infelizmente, admitir, e isso está na imprensa, a utilização, na minha opinião, indevida de cooperados junto à administração pública. O setor de saúde está aí para quem quiser, vamos dizer, observar, ferindo, inclusive, os preceitos constitucionais, que obrigam a contratação a partir de concurso público, porque o concurso público permite a chamada impessoalidade, enquanto que a cooperativa, do jeito que está aí, eu posso indicar o meu primo que está sem emprego para trabalhar em um determinado hospital. Quer dizer, você está ferindo toda uma estrutura que foi criada pela Constituição, exatamente baseada na meritocracia. Então, nós temos ainda esse respingo, vamos dizer assim, na informalidade. E tem um detalhe importante aí, doutor Pedro, que é a questão da contribuição em si, porque quando a empresa contrata uma cooperativa de trabalho e não contrata o trabalhador, propriamente dito, ele está desonerando a sua folha de pagamento, mas ele está onerando o trabalhador, porque aquelas contribuições previdenciárias que deveriam ser recolhidas pela empresa, no caso, aquela alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, por exemplo, ela não existirá. E a contribuição do trabalhador, que se ele for empregado, tem uma alíquota diferente, uma alíquota de 8%, 9%, 11%, dependendo da faixa salarial, ele como autônomo, como cooperado, no caso, que é um prestador de serviço, é um contribuinte individual prestador de serviço, ele recolhe sozinho uma alíquota de 11%, independente do salário que ele recebe. Então, ele paga uma alíquota maior quando ele é prestador de serviço cooperado do que se ele fosse empregado daquela empresa. E quando sai, enquanto que o outro tem uns 40%, se for demitido sem justa causa, tem o FGTS, os 40% e o seguro-desemprego, ele não tem nada. Ele não tem nenhum desses direitos. O INSS tem como fiscalizar de alguma forma? Tem como, enfim, detectar esse tipo de situação? Não é competência do INSS fazer esse tipo de fiscalização, é competência do Ministério do Trabalho, no caso. E no caso da questão das contribuições, aí seria competência da Receita Federal. O que o INSS observa é se aquele trabalhador, ele tem ou não qualidade de segurado e as condições para fazer jus aos benefícios previdenciários. Então, somente isso. Quais são hoje os setores? O senhor citou a questão da confecção, mas que outros setores têm realmente se utilizado desse tipo de emprego? O setor de saúde, como eu estava falando aqui, é um setor gravíssimo em relação à enfermagem e à questão dos próprios médicos. O setor calçadista. O setor calçadista também, porque ele utiliza, principalmente no interior, essa modalidade de contratação, a própria prestação de serviço, infelizmente, que há cooperativas competindo em licitação com prestadores de serviço, que eu considero até uma concorrência desleal, porque a cooperativa tem menos encargos, porque ela foi fomentada exatamente para você trabalhar como se fosse uma sociedade sem objetivar lucro. Aí você coloca uma cooperativa competindo com uma prestadora, ela vai ganhar. E o dano para o trabalhador é muito maior, porque o serviço terceirizado já é danoso para o trabalhador. Você está vendo o debate aí sobre a terceirização. Você imagina a terceirização por meio da cooperativa? Quer dizer, o trabalhador ainda fica em uma situação muito mais precária. Agora, é importante, né, doutor Pedro, que o trabalhador tenha uma consciência também de conhecer os seus direitos e reivindicá-los. Porque o trabalhador que está prestando serviço numa empresa em caráter não eventual, com só coordenação e recebendo salário, ele tem que saber que a condição dele é de empregado, não é de autônomo. Então, ele precisa reivindicar o seu direito. E aquele trabalhador que não está nessas condições, que é o vendedor de picolé na frente do colégio, de pipoca, o pedreiro, o servente, aquele que trabalha por conta própria, ele também tem que se conscientizar que ele precisa buscar a inscrição na Previdência Social e efetuar os seus recolhimentos das suas contribuições, porque um dia ele vai precisar desses benefícios. Com certeza, as contingências da vida nos afetam, afetam a todo cidadão. Doença, no caso, incapacidade temporária ou incapacidade permanente, no outro bloco eu esqueci de falar do direito da aposentadoria por invalidez, no caso, de uma invalidez permanente. E a Previdência vai cobrir esse trabalhador. No caso de morte, como ficarão os dependentes, a esposa e os filhos? Então, tanto no trabalho informal, aquele que ele não está sendo reconhecido pelo empregador, como ele que trabalha por conta própria, quando ele não é formalizado, quando ele não faz os recolhimentos previdenciários, ele está deixando de fazer juiz a esses direitos que lhe são próprios e são constitucionais. Complementando o teu raciocínio, eu diria que ele está sendo imprevidente. Previdência é exatamente a posição de alguém que projeta o futuro e prevê isso tudo que ele está falando. No caso do trabalhador que está nessas condições, do empregado que está nessa condição, ele deve procurar a superintendência? Quais são os meios, na verdade, que ele tem de recorrer para conseguir uma informação ou até mesmo para fazer uma denúncia? A denúncia nós temos lá todo dia de manhã um plantão com auditores de 8 às 12. Ele pode procurar também, deveria, o seu sindicato, porque o sindicato aqui representa coletivamente aquele interesse e também o Ministério Público do Trabalho. Então, ele tem esses três canais. se ele tiver dúvida, ele também pode procurar o Ministério do Trabalho e a gente orienta, como ele falou, às vezes é uma zona cinzenta, a pessoa está em dúvida, ela tem que procurar se informar, porque ele pode estar sendo lesado para o resto da vida, inclusive com reflexo na sua família, principalmente na questão do acidente do trabalho. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A viúva de um funcionário da empresa industrial técnica procurou a justiça do trabalho alegando que o marido que morreu durante uma viagem a serviço da firma deveria receber cerca de R$ 480 mil por comissões referentes às vendas do cargo de superintendente operacional que ocupava. Na ação, a viúva solicitava também indenização por danos morais e materiais causados pelo acidente de carro que tirou a vida do marido. Apesar da colisão ter ocorrido durante uma viagem a trabalho, segundo o entendimento dos desembargadores, a tragédia aconteceu por negligência de terceiros, já que o trabalhador dispensou o motorista da empresa e dirigia o veículo no momento do acidente. Em relação às comissões devidas, a viúva do funcionário apresentou como prova e-mails, planilhas de pagamentos e extratos bancários, material suficiente para assegurar o direito de receber a comissão a título salarial. O valor da condenação inclui os reflexos da comissão nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. A decisão da primeira turma do TRT Ceará reforma a sentença da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores. Prazer, grande. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON